Na sessão plenária de segunda-feira, os vereadores aprovaram sete projetos de lei, cinco projetos em última discussão e votação e três projetos em primeira votação. Entre os projetos, o que altera a lei que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. O projeto foi aprovado com uma emenda e com o parecer favorável, exarado pelas comissões de Justiça e Redação, Políticas Públicas e Orçamento e Finanças. A vereadora Aril de Longue iniciou o processo de apresentação dos pareceres. Em seguida, foi a vez dos vereadores Vilmar Macari e Luiz Augusto Silva, respectivamente relatores das Comissões de Políticas Públicas e Orçamento e Finanças. E as entidades que vinham anos a fio sem nunca ser mudado. Agora não. Cada dois anos, quando tiver conferência, vão ser mudados. Então, as entidades que têm interesse de permanecer, elas têm que comparecer e têm que lutar pelo seu lugar nesse conselho. Eu acho que é uma coisa muito certa, porque antes, às vezes, a entidade perdia o interesse e não comparecia mais em reuniões e o município perdia com isso. Nos acompanhou nesse parecer o vereador William e o vereador Brau. Damos o nosso parecer favorável e apenas altera as entidades que representam o conselho e ainda o projeto está limitando que somente limita o número, uma vez que as entidades são definidas por ocasião das conferências municipais. Então, é uma pequena alteração que está sendo feita nesse projeto e nós damos o nosso parecer favorável. Em função do projeto votado sobre esse tema, outro projeto anterior, na verdade, a Comissão de Finanças não tem uma relação muito próxima à questão do conselho, mas o conselho acaba alterando no seu bojo, no bojo dessa lei, a questão do fundo para a criança e adolescente. Por isso, o parecer é favorável. Não há nenhum problema da legalidade do orçamento nesse sentido.